Fala, torcedor e torcedora do Inter, tudo bem contigo? Preste muita atenção no que eu vou dizer. O Internacional pode disputar o Campeonato Mundial de Clubes FIFA em 2021. Isso não é uma brincadeira, isso não é uma trollagem, como dizem por aí. É uma hipótese e que eu vou explicar para vocês nesse vídeo. Então, prestem muita atenção. Mas antes, caso seja a tua primeira vez por aqui no canal, conhecendo o canal, eu peço que tu já clique aqui embaixo em inscrever-se e já deixe teu like no vídeo. Tu deixando o like, ajuda bastante que o algoritmo envia o vídeo para outros colorados. E caso tu queira se tornar membro do canal e ter acesso a um grupo exclusivo, a lives exclusivas com os membros, informações em primeira mão, clica aqui embaixo no botão, seja membro, conheça o valor e também os benefícios. Bom, essa hipótese foi trazida hoje pelo Tygor Jank e pelo Paulo Pires da TV Bandeirantes, que o Internacional tem a possibilidade de, mesmo sem ter sido campeão da Libertadores, disputar o Mundial de Clubes. E eu vou traçar uma linha do tempo para vocês, uma linha de informações, para vocês também entenderem o porquê que o Colorado daqui a pouquinho pode sim disputar o Campeonato Mundial. Como vocês sabem, o Mundial seria no Japão este ano. Mas o Japão abriu mão, disse que não irá sediar devido à pandemia de Covid-19. Que é algo que eu já não consigo entender muito, porque afinal, sediaram agora há pouco as Olimpíadas e as Paralimpíadas, que são inclusive eventos muito maiores, que exigem muito mais estrutura. Mas tudo bem, o Japão desistiu de sediar a Copa do Mundo FIFA, de clubes, obviamente. E com isto, o Brasil entrou na parada para tentar sediar este campeonato no final do ano. A sede seria, inicialmente, caso o Brasil seja eleito, caso o Brasil seja escolhido para sediar o Mundial de Clubes, o Rio de Janeiro. Como vocês também sabem, todo o país sede do Mundial de Clubes tem direito a colocar um time do seu país, um time local, no campeonato. Neste caso, a tendência é de que o time local a jogar o Campeonato Mundial de Clubes seja o campeão do Brasileirão 2020. Por que não do Brasileirão 2021? Porque o Mundial começa no dia 9 de dezembro e o Brasileiro acaba no dia 8 de dezembro, ou seja, não daria tempo útil para isso. Então, seria o campeão brasileiro de 2020. Neste caso, o Flamengo. Porém, o Flamengo está na semifinal da Copa Libertadores da América. Com isso, se o Flamengo for campeão da Copa Libertadores da América, abriria esta vaga. O Flamengo não poderia jogar pelas duas vagas. E a tendência é de que entre quem? O vice-campeão brasileiro de 2020, ou seja, o time que vem logo após o Flamengo. Que somos nós. Portanto, há esta possibilidade do Internacional, mesmo sem ter vencido a Libertadores 2021, jogar o Mundial de Clubes. E é uma hipótese remota, uma hipótese difícil neste momento? Claro que é. Para isso, o Brasil precisaria, sim, ser escolhido pela FIFA para sediar o evento, agora com a desistência do Japão, e o Flamengo ser campeão da Libertadores. A tendência seria o vice-campeão do último brasileiro assumir esta vaga, que é o Internacional. Mas, sim, há esta hipótese, há esta chance. A diretoria colorada ainda não foi avisada sobre isso, a diretoria colorada ainda não foi alertada sobre isto, mas foi muito bem analisado pelo Tygor Jank e pelo Paulo Pires, lá da TV Bandeirantes. Então, sim, torcedor colorado, é uma hipótese remota? É uma hipótese remota. Mas é uma hipótese possível neste momento. Então, caso você queira se permitir sonhar neste momento, há esta possibilidade do Internacional disputar o Mundial de Clubes 2021. Para ti que acompanhou o vídeo até aqui, meu muito obrigado. Caso tu queira mostrar este vídeo para outros colorados entenderem o que está acontecendo, manda em grupos de WhatsApp, manda para os seus amigos, compartilha nas redes sociais, que ajuda bastante, tá bom? Um grande abraço a todos, saudações coloradas e até a próxima. Tchau, tchau!